Esta noite iniciamos a nossa viagem de regresso à Terra. Mal posso esperar. Vou voltar a ver os meus amigos. Um campo das estrelas. Vamos ficar separados por algum tempo, filho. Olá, Sr. William. Sou o seu robô pessoal de sobrevivência para situações de aterragem de emergência num planeta desconhecido. Olá? Olá? Sou explorador. E tenho que tirar fotos de tudo o que descobri. A cápsula tem tudo o que necessita para sobreviver. Os criadores dos super-heróis da selva. Ei, olá, amigo. Porquê é que fizeste isso? As criaturas maiores nem sempre são as mais perigosas. Ou três vezes são mesmo. Fuja. Suba à morda, Sr. William. Aperta. Nível de bateria baixo. Tenho de deixá-lo por algum tempo. O quê? Não te preocupes. Não te vou desolver. Confio no Sr. Flash. Eu o conheço muito bem este planeta. Quando é que me vêm buscar? Planeta Willy. Planeta Willy. Trev-me-te nos cinemas. De Neuro se tornou porwatcher, e de tudo onde está. Líder para oop. Otá